O que é que deu no que picamos Já que agora nós passamos Pro outro lado da história Foi sabotagem o que você fez 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 Você só quis aborrecer E conseguiu Se demorou demais E até me distraiu E eu caí desse teu jogo na chantagem Veja só quanta bobagem Pra não ficar em nada Foi sabotagem o que você fez 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 Obrigado.